Meus amores, bom dia, bom dia, bom dia, um excelente dia, maravilhoso e abençoado por Deus, né? Ó, eu tô aqui com esse olhinho de cabelo. Meu cabelo, ó, é uma máscara de matização que eu tenho, ela é muito boa, ó. Muito boa mesmo, mas eu boto o olho, né, pra hidratar um pouco. Botei dois pinos de olho. Esse olho é muito bom, muito bom, ó. Muito bom, meus amores, foi uma maravilha. Aí eu vim, ó, mais nas pontas, tá vendo? Eu vou fazer mexer por mexer por que, né? Cheiroso, um cheiro, menino. Tem a cara da riqueza o cheiro desse olho. Não é tão caro. Não sei se é vinte e alguma coisa, ou é vinte e seis, vinte e cinco, não sei, mas é bom, hein? O importante é que ele é bom. Então, o importante é isso, né? Que ele é bom. Meu cabelo, por conta da selagem, já tá um pouco lisinho, né? Só as pontas, meus amores. Por que as pontas, tá feia? Porque as pontas ainda restam da primeira, daquela luz bem clara que eu dava, né? Que eu, literalmente, lasquei meu cabelo com luzes bem claras. Mas é aquela coisa, não era quem dava no meu cabelo que... Que ela errou, não, meus amores. Era eu que pedia. Bem clara. Eu dizia, ela dizia, você quer quanto? Eu digo, cem por cento longe. Então, a culpada era eu. Não é a pessoa que dá, né? Mas só que... Com o tempo, meu cabelo foi, né? Ficando ruim. As pontas. Ó. Tá vendo? As pontas. É muito coisada. E eu já tirei, retirei. Vocês podem ver. Até aqui tá mais claro, ó. Aqui embaixo. Mas logo, logo sai. Aí se eu for tá cortando direto, né? Aí eu vou ficar com o meu cabelo todo coisado. Todo curto e não vai sair muito. Eu já tirei. Só que vai descendo, né? Pra as pontas. Aí pronto. Mais claro demais, meus amores. Eu não vou dar mais, não. Não vou dar assim, ó. Que nem eu dei agora, né? Agora é porque eu dei, né? Ó. Ó como ficou, né? Agora há pouco. Ficou bom. Tá vendo? Ele não ficou aquele olho bem, né? Mas também ficou um olho bom. Tá vendo? Então é isso, né? Videozinho rápido. Todo dia, como é que eu acordo, como é que eu faço? Faço isso. Faço isso. Bota um olhinho, se eu tiver lavado, aí pronto. Agora eu não vou botar mais olho, né? Então bota. Eu não vou botar mais olho nele. Até eu lavar de novo, né? Tá vendo? E é isso, meus amores. Beijo, beijo. Churpa de beijo. E até o nosso próximo vídeo, né? E eu, meus amores, tô assim. Eu tô com... Já acordei. Não dá nem pra ver o choque. Tô me dando. Ui, menino. Isso foi coisa do cachorro aqui. É, já acordei, ó. Aí botei choque, ó. E ficou assim. E é isso. Beijo. Churpa de beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.